E o homem que pode ter estuprado pelo menos 70 adolescentes foi preso em Parintins e levado para Iranduba. Em depoimento, ele disse fazer parte de uma seita satânica. O homem foi preso em Parintins e trazido de helicóptero para Iranduba. E é nesta delegacia que ele vai aguardar a decisão da justiça. Renato Fragata, de 30 anos, foi preso acusado de estuprar pelo menos 70 adolescentes nos municípios de Iranduba e Parintins. Em depoimento, ele disse fazer parte de uma seita satânica e induzia adolescentes entre 13 e 16 anos a tomar sangue de animal e ter relação sexual com ele dentro do cemitério. Ele encontrava as meninas do lado de fora das escolas onde elas estudavam. A diretora do colégio, que foi quem nos deu o sinal do que estava acontecendo, teve coragem para denunciar. A polícia civil iniciou as investigações e de uma forma muito rápida nós conseguimos mandar de prisão dele. E ele já estava foragido no município de Parintins. Estava monitorando ele, a prisão foi feita pelos policiais de Parintins e ele foi conduzido rapidamente para o município de Iranduba. Ele disse ter começado a fazer parte da seita depois que se afastou da igreja. Ele vai responder por estupro de vulnerável, corrupção de menores e pornografia infantil. A polícia ainda tenta identificar outras vítimas. Os ovos produzidos no Amazonas vão ganhar um selo de qualidade. Mas olha, o preço deve cair. A repórter Priscila Gama traz as informações. É, Marcela, a Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas divulgou o estudo que foi realizado em granjas no interior do estado. A pesquisa foi feita por conta da preocupação na qualidade dos ovos que estavam sendo comercializados na capital. Na reunião, a Associação Amazonense dos Avicultores lançou o selo Ovos do Amazonas. A ideia é que o consumidor vai poder identificar o ovo que foi produzido na região. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. E o manauense come muito peixe. Isso mais uma vez foi comprovado em pesquisa pelo IBGE. Estamos acima da média nacional. Só que a dieta está pobre em feijão. Seja com vários acompanhamentos ou só com farinha, o peixe é a comida principal do manauense. E para o seu salomão, já virou costume comer pescado toda semana. Um dia sim, um dia não. Carne, peixe. Sempre, mas é peixe. E o senhor prefere como? Peixe, de todo jeito, para mim é bom. Na Feira da Manaus Moderna, no setor de peixe, tem cliente para todo mundo. O Ítalo trabalha de segunda a segunda e está satisfeito com o resultado. Vende quantos peixes em média aqui por dia? 400, 500, 600. Por dia? Por dia. Uma pesquisa nacional de saúde divulgada nessa quarta-feira pelo IBGE mostrou que em Manaus, pessoas acima de 18 anos comem peixe pelo menos uma vez por semana. E isso equivale a quase 100% da população, bem acima da média nacional, que é de 54,6%. Por outro lado, no caso do feijão, o Amazonas tem o mais baixo índice do país. Apenas 28,7% dessa população consomem o produto. A média nacional é de 71,9%. O feijão é rico em ferro, cálcio e proteínas. Já o peixe, contém sais minerais e vitaminas, itens fundamentais para o bom funcionamento do corpo. E se depender do Paulo, esse seria o cardápio de todos os dias. Geralmente o peixe eu gosto de comer só com a farinha e com a pimenta e o limão, básico mesmo. Mas se acompanhar um feijãozinho também não reclama? É, dá para levar. No restaurante do Seu Geraldo, são vendidos de 60 a 100 pratos diariamente. A tradição do nosso caboclo mesmo é comer o peixe com farinha. Mas tem o baião de dois aqui também. Tem o baião de dois que entra no carro-chave, que se não tiver o baião, geralmente ninguém come. O sabor do peixe amazônico, aliado às propriedades de um feijão bem preparado, formam um prato nutritivo e com gostinho bem brasileiro. Vamos voltar a falar agora ao vivo, que são 17 horas e 41 minutos na capital amazonense, com a repórter Maritana Santos, que tem informações sobre o trânsito agora, nesse início de noite de quinta-feira, aqui na capital, na área central. Não é isso, Maritana? É isso mesmo, Marcela. Olha, aqui na Avenida Maceió, o trânsito agora está até tranquilo. Quando nós chegamos aqui, devido à chuva, estava um pouco mais congestionado. Agora está mais tranquilo também porque os alunos que saem às 5 horas da tarde já foram para casa. Mas a gente observa, Marcela, aqui mais à frente, atrás de mim aqui, lá na Avenida Boulevard, o movimento começa a se intensificar. O fluxo de veículos já começa a ser um pouco maior devido ao horário que os trabalhadores voltam para casa. E a questão das escolas, Marcela, a gente sabe que é temporário, né? Então é preciso, principalmente na época, no tempo chuvoso, é preciso muito mais atenção e muito mais cuidado no trânsito. Marcela. Obrigada, essa foi a Maritana Santos falando ao vivo da área central aqui da capital, da Avenida Maceió. E como a Maritana falou hoje, muito cuidado nesse início de noite, principalmente porque está chuviscando, como a gente diz por aqui. Olha, por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens no Portal Em Tempo ou ainda na nossa página do YouTube, que está aqui na sua tela. E você também pode mandar críticas e sugestões para o nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã, 5h15 da tarde. A gente se despede com imagens ao vivo aqui da Avenida Maceió. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho